Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, o Ministro da Saúde e as ministras da Secretaria de Políticas para as Mulheres e dos Direitos Humanos concedem entrevista coletiva neste momento. Então, a saúde, a justiça intermediada pela Secretaria de Política para as Mulheres e por todos os serviços que nós temos no Brasil, o que nós propomos com essa portaria e a regulamentação dela é a articulação das atribuições em prol de um melhor atendimento de qualidade para as mulheres e, sobretudo, construindo e reforçando essa cadeia que é necessário nos casos de violência sexual. Deixa eu só completar uma... O senhor explica como é que vai ser feito também, A. Então, objetivamente, o Ministério da Saúde, a partir dessa política interministerial, dessa base, desse acordo que se estabelece entre os três ministérios, ele habilita serviços de atenção às mulheres vítimas de violência, faz a formação dos profissionais, estabelece normas técnicas que disciplinam como deve ser o atendimento, como deve ser a coleta destes vestígios e a guarda destes vestígios. Uma vez a mulher fazendo a denúncia, fazendo o boletim de ocorrência e necessitando desses materiais, dessas informações, o Instituto Médico Legal não tem a necessidade de repetir uma segunda vez o exame, ou seja, submeter aquela mulher a mais uma vez aos menos exames, ou seja, ela utiliza esses elementos, esses elementos coletados no atendimento feito no SUS, em serviços habilitados, preparados para isso e que servem as normas técnicas como instrumento que vai compor o devido processo que a polícia faz e que depois vai servir para instruir também o processo judicial. Objetivamente, é exatamente isso, é construir uma maneira que a mulher possa ser atendida com mais acolhimento, de uma maneira mais integrada às ações entre a área da saúde e da segurança pública, em benefício à mulher que é vítima de violência. E mais lugares, não apenas bebendo. Isso. E a portaria traz algum detalhe de quanto tempo esse material vai ser guardado, porque depende aí da ação da mulher. Não, como todas as informações em saúde. Por se tratar de um elemento, de um exame complementar e de informações que compõem o prontuário, ele se submete à mesma lógica de guarda de materiais. Ministro, então a coragem de vestido não vai ser feita em todos os hospitais, só no serviço credenciado? Isso. Nós habilitaremos quais são os serviços que comporão a rede. Por quê? Porque nós também precisamos garantir que haja um respeito às normas técnicas, que se trabalhe, que se consiga acolher essa mulher. São serviços que funcionam 24 horas ininterruptamente, fazendo parte dessa rede de atenção às mulheres vítimas de violência. Hoje nós já temos mais de 100 serviços funcionando com essas características no Brasil, e que já são os candidatos a entrarem imediatamente nessa rede. Mas nós temos no Brasil mais de 400 serviços credenciados pelo SUS no atendimento a mulheres vítimas de violência, que poderão constituir essa rede, integrando, como eu disse, a área da segurança pública e a área da saúde. E tem um detalhe, só um minutinho, tem um detalhe que não é detalhe, é extremamente importante nessa cadeia que o ministro coloca, é a articulação com os serviços prestados pela Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, a partir dessa construção em cadeia, ela é o ponto articulador que, quando as mulheres chegam, ela transporta as mulheres até os hospitais de referência daquele estado, daquela capital, daquele polo de municípios. E a mulher, quando liga para o 180, para o Disque 180, fazendo a denúncia, ela, se quiser, como o ministro já bem disse, aquela denúncia já é automaticamente encaminhada para processo, na transformação do ligue para Disque. Então, essa articulação, com os IMLs, com a parte de segurança, ela está dentro da Casa da Mulher Brasileira. É o pressuposto para a construção da casa. A casa não é simplesmente uma casa-abrigo ou uma casa de passagem. É uma casa que articula o serviço de saúde e o serviço de segurança com todo o Sistema Nacional de Justiça, de Defensoria, de Segurança Pública e do Ministério Público. Na realidade, o que nós vamos ter é uma capilaridade maior na coleta dos vestígios. Esses médicos não serão necessariamente peritos, mas farão a coleta, a guarda dos vestígios e encaminharão a um perito. Então, não há qualquer contestação quanto ao procedimento posterior judicial, já que teremos a figura de um perito analisando os vestígios coletados no momento da vitimização. O que nós queremos é não revitimizar e humanizar esse tratamento a essa mulher. É possível explicar como é que acontecia até então? Como é que era feito o procedimento em caso de violência sexual? A mulher tinha que se dirigir a um IML. A um IML. Muitas vezes, este IML é um local onde lá estão pessoas que buscam tirar os seus entes que morreram por um acidente. E até mesmo, quando este agressor é preso em flagrante, a pessoa do agressor está na mesma sala com a vítima. Então, o que nós pretendemos, para além disso, e já disse a ministra, na Casa da Mulher Brasileira e dentro do Mulher Viver Sem Violência, é humanizar inclusive atendimento nos IMLs, que a mulher tem uma sala reservada, tem uma entrada reservada e não revitimizar na medida em que não é necessário refazer o exame. Aquele primeiro exame feito, num posto, numa unidade básica de saúde ou num atendimento de saúde, ele vai prevalecer. A mulher tem que ser preservada neste momento. Tem duas questões importantes também. Em primeiro lugar, o seguinte, nem sempre as mulheres, num primeiro momento, pelas condições que cercam a agressão, a violência sexual, elas procuram autoridade policial e fazem o exame pericial. Mas nós, na saúde, podemos garantir a coleta dos vestígios, o armazenamento dessas informações e mesmo que, posteriormente, ela tome a decisão, se encoraje a fazer, ela tem garantido a coleta dos exames e os vestígios lá preservados. E a outra coisa é uma humanização do atendimento, porque hoje ela se submete aos exames no serviço de saúde, naturalmente, porque foi ali que ela procurou, depois de ser agredida, e aí ela tem que repetir os mesmos exames. Ou seja, uma mulher que já sofre toda a dor, a humilhação, o sofrimento, que está envolto na circunstância da violência, tendo que reproduzir horas depois, dias depois, o mesmo exame, quando, na verdade, isso pode ser feito com integração, que é o que passa a ser feito agora. Ou seja, a partir do momento que os peritos utilizarão os materiais. Por isso que é importante seguir as normas técnicas, para poder garantir que esses exames sejam preservados e sejam colhidos de maneira que não possam ser descartados por estarem incongruentes ou não adequados em conformidade às normas técnicas. É óbvio que, para isso, houve um treinamento entre profissionais da área da segurança e profissionais da área da saúde, procedimentos operacionais padrão a serem seguidos, para que nós possamos preservar também o devido processo legal e a perseguição criminal. A senhora tem que dizer que essa integração pode ajudar a aumentar o número de denúncias, fazer com que a impunidade diminua, tirando essa duplicidade de exames, a mulher, às vezes, se sentir mais encorajada a denunciar? Eu pedi a ela para responder porque eu tenho certeza que essa integração aporta o caminho para a quebra da impunidade. Eu quero relembrar a vocês que, na semana do 8 de março, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do STF, coordenou no Brasil um mutirão com todos os juízes de varas especializadas e os presidentes dos tribunais da justiça dos estados brasileiros para acelerar os processos, o julgamento dos processos de violência contra as mulheres. O resultado será apresentado a semana que vem e é extraordinariamente enorme o número de processos que foram julgados. Tem estados que tinham 70 mil processos. Então, é a clara resposta para você. Se não houver articulação entre os ministérios ou os sistemas e a Federação Brasileira, Estado, Município e União, quem sai prejudicada são as mulheres. Ministro, as normas técnicas, assim, eu não sei se você quer entrar ouvindo ali, não sei se o senhor já falou disso. Essas normas técnicas de procedimento, elas já foram definidas, já está valendo a partir de agora a vítima de violência sexual, ela pode procurar qualquer hospital no Brasil e aí ela já vai ser atendida dessa forma? Ela não só já pode, como deve procurar. Mas a ser atendida a partir dessas novas, dos efeitos da portaria interministerial, vai significar ainda um pequeno espaço de tempo entre a habilitação desses serviços para que eles possam se adequar às normas técnicas, fazer a capacitação dos seus profissionais e passarem a atuar. Porque nós estamos lidando com uma situação, é o seguinte, que nós não podemos desprezar esses vestígios, essas informações e atrapalhar depois, se transformar contra a própria mulher. Então, nós estamos anunciando hoje a portaria que cria essa possibilidade, esta integração. Existe agora a publicação das normas técnicas. Nós já iniciamos a capacitação no ano passado de equipes para que possam iniciar esse trabalho. Esse ano tem toda uma programação de formação, de capacitação de profissionais da segurança pública e da saúde, para que possam novos serviços se habilitarem. Nós pretendemos progressivamente, constituindo essa rede, mas com a segurança adequada, para que a mulher não tenha invalidada depois uma prova por ter sido feita de maneira inadequada. Então, em alguns lugares, as mulheres continuarão sendo atendidas pelo serviço de saúde e precisarão repetir. Mas progressivamente, conforme nós formos estabelecendo essa rede habilitada, nós teremos os serviços constituídos nessa forma mais integrada. Quanto tempo, ministro, deve demorar isso? Aí depende muito também da mobilização dos estados e municípios, porque quase todos são serviços de referência que pertencem a prefeituras, estados e universidades públicas. Praticamente todos eles. Tem alguns poucos filantrópicos, mas a grande maioria são serviços. Então, nós dependemos agora também deste processo de adesão. Agora, da nossa parte, da parte dos próprios serviços, isso tem sido uma percepção de necessidade. Portanto, eu não acredito que deverá demorar muito. Vou dar um exemplo. Quando se implantou a notificação da violência contra a mulher, se acreditava que nós íamos demorar muito tempo para poder capilarizar e os profissionais começarem. Mas sensibiliza tanto as situações de violência, que nós conseguimos também o engajamento das equipes de saúde e adesão às normas técnicas. Porque, na verdade, hoje, por exemplo, quando você tem a violência contra a criança e adolescente, já há toda uma estrutura de encaminhamento. Contra o adulto, contra a mulher, por exemplo, ela tem autonomia para decidir se vai ou não vai fazer o boletim de ocorrência, procurar a autoridade policial. Entretanto, nós somos já obrigados, na área da saúde, a fazer a notificação para o sistema de informação. E agora, avançaremos no sentido de poder coletar os vestígios, registrar a informação e deixar-lhe pronta para ser utilizada pelo Instituto Médico Legal, pela autoridade policial ou não, no momento adequado em que se desencadear. Seis estados já fazem esse processo de... Já fazem por arranjos locais em 15 hospitais. Então, já fazem essa coleta dos provas e repassam isso. Isso. E são utilizados pelo Instituto Médico Legal. Está certo? Está levando e está o cana de cima. Acho que é o seu... De quem é esse telefone? Está ok? Tudo bem, gente? Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Obrigada, obrigada. Essa foi a entrevista coletiva concedida após a cerimônia de assinatura de duas portarias que tratam da proteção à mulher, especialmente as vítimas de violência sexual. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.